Oh, Errol, você parece tão bonita hoje. Obrigado, eu acho. Você está bem-vindo. O que está acontecendo com você? Eu não estou bem hoje. Estou com uma doença terrível. Oh, eu posso ver isso. Posso fazer uma sopa para você sentir melhor? Sim, claro, eu amo sopa. Ok, espere para mim um minuto. Sim. Ok, aqui está a sopa.